No semestre passado eu fiz uma seleção das melhores frases do semestre e uma das frases era sobre pensar, se desemocionar e aí a Fernanda, a gente começou a conversar sobre essa frase, bateu papo e tal, e eu vi a necessidade de a gente aprofundar essa questão. O que a gente imagina? A gente imagina que nós pensamos sobre a realidade. Eu acho que talvez seja essa uma das questões que a Anne Rand falou muito no trabalho dela de epistemologia. Ela trabalhou muito com essa questão, que é a gente refletir sobre as emoções. E isso aparece naquela ideia, naquela falsa dicotomia também entre ciência, vem daí a coisa, ciência pura e ciência aplicada. Não existe ciência pura e aplicada. Existem reflexões que a gente faz para que a gente possa aplicar, e o objetivo de pensamento é a tomada de decisões. Às vezes a gente incorpora nessa crise que a gente está saindo, a gente está vivendo uma crise civilizacional de concentração de mídia, de redução da capacidade das pessoas de pensar, e a gente, então, cria essa falsa dicotomia. Ciência pura, ciência aplicada, razão versus emoção. As pessoas racionais são as pessoas que não se emocionam e conseguem tomar decisões melhores. E existem pessoas muito emocionais. Não, o que existe é a reflexão sobre as emoções. Uma pessoa que, vamos supor, que a gente diz assim, é uma pessoa mais fria, é mais racional, ela tem lá as suas emoções, da sua frieza. Porque quando você vai pensar sobre reflexão, quando a gente vai pensar sobre a realidade, a gente olha para a realidade através dos nossos sentidos. E os nossos sentidos têm a ver com emoção, têm a ver com sensações. Depois você faz percepções, depois você faz conceituações e depois você faz narrações. E a partir dessas narrações, teoricamente, você toma decisões. Quanto mais esse processo for consciente, quanto mais esse processo for fluido, quanto mais esse processo for uma ida e vinda, as decisões tendem a ser melhores. E vice-versa. Então, quando a gente vai falar e a gente vai ler esses livros sobre empreendedorismo, as pessoas vão dizer, ah, não, mas isso não tem nada a ver com a, entre aspas, né, prática, quando eu chamo em relação ao operacional, isso não tem nada a ver com as minhas atividades. Não, tem tudo a ver com as suas atividades. Se você analisar lá o livro do Eric Ries, se você analisar o livro lá dos meninos que escreveram sobre empreender é se fuder o tempo todo, né, se você for ler o 0 a 1, se você for ler o Mark Mason, as pessoas estão o tempo todo falando de que você precisa tomar decisões adequadas, fazer as escolhas, ponderar nas suas escolhas. E é isso que eu acho que é o diferencial. Então, a gente tem que pensar como a gente pensa, como a gente reflete. E aí, então, a gente trabalha em cima da percepção. Então, o que acontece? E eu falo isso quando eu estava trabalhando muito com aulas presenciais, antes da pandemia, a primeira, o primeiro módulo que eu levava para os alunos era o que é a realidade. E aí a gente fazia uma série de discussões e uma das coisas fundamentais que eu queria passar para eles era você percebe a realidade e o que você reflete é sobre a percepção que você tem da realidade, não sobre a realidade diretamente. E quando você tenta perceber a realidade, você tem que melhorar a sua capacidade da percepção. E aí você concentua, e aí você estabelece critérios para você poder trabalhar com a realidade. E esses conceitos são fundamentais para que você possa articular o processo. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho interessante na hora que a gente vai pensar a realidade. Vamos lá. Quando eu estou lendo agora o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escreveu um livro sobre a estrutura das revoluções científicas. Se você analisar o livro do Thomas Kuhn, que ele vai mostrar que os cientistas trabalham em cima de um paradigma. Esse paradigma foi construído por alguém, a partir de um Einstein, Darwin, e aí ele vai falar de Newton. Então, ele criou um paradigma, criou uma base, e todos os cientistas trabalham em cima daquela base, tentando resolver quebra-cabeça. É como se o Einstein tivesse criado uma tampa do quebra-cabeça. E as pessoas ficam procurando resolver questões dentro daquela tampa. E quando a gente vê alguém e questiona aquilo, e cria uma nova tampa do quebra-cabeça, essas pessoas simplesmente não conseguem modificar a forma de pensar ali. Que eu chamei de para-ego. Paradigma misturado com ego. Então, isso só apresente o tempo todo. A capacidade que a gente tem de refletir sobre as nossas emoções. De refletir como a gente reflete. Tem uma coisa engraçada que as pessoas falam assim, Por exemplo, às vezes você está o tempo todo questionando o que você pensa, e você está toda hora, agora na renovação da escola, me falaram, pô, mas você, o que dizes? E eu pergunto sempre no final dos artigos, sempre no final, eu pergunto, e o que dizes? Porque o processo, o processo de aprendizado, é um processo de continuidade, em que você tem que tirar as emoções do ego. Você tem que deixar claro, os conceitos do ego, separar os conceitos do ego. O conceito, você tem que dizer o seguinte, o conceito é sempre provisório, por quê? Porque ele está embolado das emoções. Você tem que ir se afastando, mas não é impossível, e aí para fechar, é impossível chegar na emoção zero. Você procura desemocionar, mas você nunca vai chegar na emoção zero. E aí, você vai sempre dar um desconto e dizer, olha, alguma coisa aqui pode ter um ruído, alguma coisa aqui pode estar confusa, por quê? Porque existe uma emoção que eu não consigo zerar. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite, sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar a nave Nabucodonosor vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodaz. Bimodaz, hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo? Como é que ele opera? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que ele vai trabalhar para frente? E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, um novo modelo de troca entre as pessoas. Tudo via internet, tudo via zap, telegram. É um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Me pôr. Quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nipô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal. Bimodal.